Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 20 da prova da segunda fase. A questão diz assim, um pêndulo simples pode ser construído por uma massa pontual presa a uma das extremidades de um fio inextensível de comprimento L. Sendo a outra extremidade presa a um suporte fixo. Considere que a aceleração da gravidade vale g em módulo. Assim, o tempo necessário para a massa oscilante ir de uma extremidade da trajetória a outra extremidade é... Então, a gente tem que lembrar que o período de um pêndulo ele é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G. Não vou fazer a demonstração dessa fórmula porque senão a resolução fica muito comprida. Então, o que acontece? A gente sabe que o comprimento do fio, segundo o problema disse, é L. E o tempo, ou seja, o período, é uma oscilação completa. Então, na verdade, isso aqui é a ida mais a volta. Então, ele foi lá e voltou. Só que no problema, ele quer o tempo necessário para a massa oscilante ir de uma extremidade a outra da trajetória. Então, ele só quer o quê? Ou só a ida ou só a volta. Então, o tempo que o problema quer é a metade do período. Entendeu? Então, olha só. O Δt vai ser igual a... Divididos por 2 vai ficar 2π raiz quadrada de L sobre G. Simplifica-se os dois. O tempo, então, vai ser igual a π raiz quadrada de L sobre G. Então, π raiz quadrada de L sobre G é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.